Estamos de volta e agora estaremos com o Johnny e hoje ele vai falar sobre fundação e fabricação de ferragens. Gente, o programa está incrível. Acompanhe. Hoje vamos pôr o pé na obra e mostrar para vocês como descomplicar a fundação. Vamos passar pela locação das estacas, vamos fazer as aberturas e concretagem das estacas, mostrar como se fabricam as ferragens, como faz a parte hidráulica, a parte do esgoto e de água de chuva e vamos concretar o piso. Ok? Vamos descomplicar? Nesse ponto, o nosso terreno está limpo e nivelado. O gabarito também está feito. O gabarito ele vai ser identificado por letras e números, onde iremos esticar as linhas, esquadrejar a casa e marcar o ponto das estacas. Nesse ponto, é fundamental que a gente esteja acompanhando o projeto estrutural e o projeto arquitetônico, porque tira todas as dúvidas das locações das estacas e permite com que a marcação seja feita da forma correta. Após toda a marcação, entramos com a perfugatriz, que abrirá todas as estacas, onde as mesmas ferragens serão concretadas juntamente com as suas ferragens. Enquanto a minha equipe está fazendo os preparativos lá na obra, nós estamos aqui, na Indalar Ferragens Armada, para mostrar todo o processo de fabricação das ferragens. Vamos lá? O processo de fabricação da ferragem se inicia quando essas bobinas são desenroladas e passa pelo processo nessas máquinas, onde ela estica, nivela, corta e dobra toda a ferragem. Após a ferragem principal ser cortada e dobrada, essa máquina é responsável por cortar e dobrar os estribos. Um a um é fabricado sobre medida. Após a ferragem ser cortada e dobrada, o outro processo feito aqui na Indalar é o processo de armação das ferragens, onde seguindo o projeto estrutural, esses profissionais armam todas as ferragens. Nossa ferragem está cortada, dobrada, armada e etiquetada. Agora vamos para a obra? Estamos aqui na obra. A ferragem já chegou. E aqui nós posicionamos a ferragem nos seus devidos lugares. Nesse ponto, as linhas esticadas no gabarito, nos dois sentidos, mostram para a gente a posição correta. E esse é um ponto fundamental da construção. Se essa parte sair errada, todo o resto da construção é comprometida. Então, como podem ver, as linhas já estão esticadas, a ferragem colocada no lugar com as etiquetas no devido ponto. Como vocês já sabem, as ferragens vêm identificadas. Cada ponta é fundamental. Pilares, blocos e vigas. E o posicionamento das vigas precisam estar corretos. E eu vou mostrar para vocês como que é a posição correta da viga no baldrame. A viga deve estar posicionada com os estribos voltados para cima. E é importante também destacar que a viga não pode estar em contato com a terra dentro da valeta. Por isso, nós colocamos alguns calços e na hora da concretagem, a viga vai estar totalmente descolada das paredes de terra. Nossa ferragem já está conferida e liberada. Nesse ponto, faremos no baldrame a fiada de nivelamento, onde os tijolos farão a função de contenção da terra que será nivelada com os tijolos impremiabilizados. Como a terra é nivelada e devidamente compactada, entramos com a equipe de encanadores, que fará toda a tubulação de esgoto, de água pluvial, tudo de acordo com o projeto hidráulico. Vamos concretar? No programa, mostraremos para vocês como subir as paredes de forma correta e tudo o que envolve nessa fase, porque a nossa construção é descomplicada. E aí, pessoal, gostaram do quadro do Johnny? Incrível, não? Bárbara ficar sabendo como funcionam as bases da construção de uma casa. Isso é super importante para que a gente não erre. Depois tem problema de encanamento, problema de concretagem. Isso aí, tudo ele vai ensinar para vocês. E até lá, nós vamos chegar numa casa completinha. Vocês vão ver. Bom, que pena, terminou. Espero você semana que vem. Só que antes, quero agradecer, claro, o Tiago, que hoje me fez uma produção diferente. E agradecer essa semana a Eva Maria, que me vestiu. Obrigada a todos e até semana que vem. Obrigada. 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 Obrigada.